Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda a mais uma super aula hoje, hein? Tá todo mundo aí? Tudo certo? Se você é nova por aqui, eu sou a Jayle Goulart. Eu ajudo mulheres aí a se posicionarem em seus casamentos com estratégias, sem brigas e passarem a viver aí uma relação cheia de amor e respeito. Que alegria te encontrar aqui. Veteranas também estão aí, dão um oi. Quero ver vocês. Hoje nós vamos falar sobre o quê, Jayle? Hoje promete essa aula, hein? Falando já, eu acabei de dizer que eu ajudo mulheres a se posicionarem com estratégia. Hoje tem estratégia aqui nessa aula, tá? Como ser uma mestra na argumentação, hein? Na argumentação aí com seu marido. Já viu isso? Às vezes seu marido fez algo de errado e por não ter ali o conhecimento e as estratégias certas, você chega lá para tentar falar com ele, para mostrar que ele errou, né? O que acontece? O camarada é tão liso que vai dar uma volta em você ainda, né? Ou vocês vão brigar, ele vai te contra-atacar e ainda vai fazer com que você pareça mal da história, que a culpa ainda é sua e nada será resolvido e você vai ficar frustrada. Já aconteceu isso com você? Não mais a partir de hoje, não mais a partir de hoje, viu? Que aqui, depois dessa aula, ninguém te segura mais. Mas só para lembrar algumas regras iniciais aqui, das minhas aulas, se você é nova por aqui, nós temos algumas tradições importantes, tá? Então você precisa curtir essa aula. Eu vejo que tem uma galera que assiste as minhas aulas, pega o conhecimento rico, né? E não dá um curtir aí no meu vídeo, viu? Tô sacando isso. Então já vai, honra o canal que você está assistindo gratuitamente. Essa super aula de hoje, já curte agora, já curte aí. Tipo, é rápido. Agora. Amanhã é nunca, né? Então já faz agora. Então já curte. Outra coisa bem importante, tipo, se inscreve, né? Se inscreve, ativa todos os sininhos do Instagram, do YouTube, estou em todas as mídias. Você precisa começar a entender que quando você traz informações novas para a sua mente, você terá resultados novos. Eu trabalho com casamento. Se você está aqui, algumas coisas você quer corrigir aí no seu casamento. Quanto mais tu me seguir, mais tu vai aprender. Então já me segue aí, curte, compartilha também para três mulheres inteligentes da sua lista. Se eu te contar que quando eu converso com as minhas alunas, elas falam, sabe o quê? Jaylee, foi uma amiga minha que era sua aluna que indicou o canal, que indicou uma aula. E agora eu estou aqui transformando meu casamento. Olha aí, ó, que coisa maravilhosa, né? Compartilha as coisas boas. Às vezes a gente pega o nosso celular e compartilha um monte de coisa que não tem utilidade nenhuma. Compartilha essa aula, horas. Essa aula aqui promete. Três mulheres inteligentes. Já compartilha. Já convida. Tá, olha aqui. E estou gostando de seguir a Jaylee, estou gostando. Quem sabe tu gosta também. Só isso, só fala isso. E manda. Ok? Papel e caneta na mão para anotar o máximo de informações. Quem anota tem para sempre, viu? Quem não anota, daqui a pouco tu já esqueceu. E as minhas aulas têm bastante informação, então... E pega seu chá e seu café, que é o seu momento de aprender, viu? Seu momento de aprender. Vamos começar a treinar isso, esse novo hábito aí contigo. Já peguei meu café aqui, inclusive eu já bebi. Pega o seu aí, o seu chá. Sente-se confortavelmente e bora. Vamos comigo. Jaylee, de onde vem a inspiração? Eu gosto demais desse tema. Eu gosto muito disso. Para mim, é o que falta dentro dos casamentos. Eu trabalho com mulheres. E eu treino mulheres a se tornarem esposas estrategistas, sabe? Mulheres fortes. Mulheres que não ficam naquela posição de vítima, sabe? Assim, tudo para ela é na reclamação. A pessoa já acorda reclamando. A pessoa já acorda resmungando. Então, ela não vai de frente. Ela não é assertiva. Então, o meu papel é esse. A minha missão de vida é justamente essa. Tem muito a ver com essa aula aqui, né? Que é como treinar as mulheres para não cair mais na lábia do camarada. Que vai lá, age errado com ela e ainda vem cheio de onda. Cheio de onda. E ela não sabe o que fazer na hora. Eu não sabia o que fazer. E tudo acabava em briga. Porque eu metia os pés pelas mãos. Quando eu vi, eu já estava abrindo a boca a chorar. Já aconteceu contigo? Abria a boca a chorar. Ou explodia. Ou ficava emburrada. Ou punia. Coisas totalmente controversas. Totalmente opostas, tá? Ao que eu explico hoje, né? E os resultados também são bem diferentes. Por quê? Quando você age desse outro jeito, você não tem resultados. A verdade é essa. Você acha que fez algo. Você começa a achar que já fez de tudo no seu casamento. Mas apenas estava metendo os pés pelas mãos. E ainda fazendo um treinamento completamente inadequado na mente do marido. Para ele pensar. Pensar. Que está arrasando. E na verdade não está, não. Não está. E começa a programar o camarada ali, o parceiro. A não te valorizar. A não te respeitar. Gente, que balaio de gato. Que balaio de gato. Então, a nossa conversa de hoje é para você sair deste lugar. A partir de hoje. E ser uma mulher certeira. Uma mulher que não dá ponto sem nó. Uma mulher que sabe muito bem o que está fazendo. Três técnicas imbatíveis. Eu vou tirar essa aula aqui. Apresentar isso para você. Ah! Se você é nova e está vindo da série. Amor e respeito está acontecendo essa semana. Me perdoe. Então, seja bem-vinda aqui. Você está assistindo aí. Já está no caminho. Você já está com esse gás para querer fazer as mudanças aí no seu relacionamento. Essa aqui é uma aula que faz parte da série também. E já vai interligar muito bem com tudo que eu já estou explicando aí que você está assistindo. Inclusive, hoje sai a aula dois, hein? Sai a aula dois. Então, depois daqui você já vai lá assistir a aula dois também. Mas voltando. Isso aqui é importante demais, sabe? Isso aqui, gente, muda a sua vida completamente. Você nunca mais vai perder a era e a beira na hora de estar conversando com uma pessoa, na hora de argumentar com uma pessoa. Você vai passar uma mensagem de uma mulher segura. Uma mulher que, epa, epa, epa. Eu estou vendo o que está acontecendo. Não gostei. Vou realmente resolver. E não daquela que se desmonta inteira. Aquela que perde a cabeça. Sabe? Vocês entenderam, né? E tem um filme que eu gosto demais com a Michelle. É um filme chinês. Inclusive, quem está participando da série, eu vou comentar sobre isso lá. Eu vou comentar sobre isso um pouco mais profundamente. Mas, para mim, Jaylee, isso sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Que é o quê? Saber me posicionar. Eu não sabia me posicionar. Eu não sabia argumentar. Então, meu marido sempre foi muito fera nisso daqui. Sempre. Bom de lábia. Bom de argumentação. Sabe? E aquele que faz assim, ó. Ele nem se move. Nem se mexe. Tipo aquela pessoa assertiva. Meu marido sempre foi assim. Só que... Nem tudo que estava sendo dito ali era o correto. Nem tudo que ele estava... Só que ele me ganhava. Entendeu? Me ganhava. Me fazia parecer que eu estava errada. Porque eu não sabia disso. Tá? Eu não sabia disso daqui. Então, nesse filme da Michelle... É um filme de luta, como eu disse. E tem um aprendiz. Ela é uma mestra. E tem um aprendiz. E aí, essa aprendiz fica correndo atrás dela. Correndo atrás dela. Correndo atrás dela. Querendo, né? Aprender ali o... Como que chama isso, gente? Os movimentos. Eu acho que é isso, né? Os movimentos. E ela não queria muito ensinar, não. Mas aí ela falou. Não, então tá bom. E aí ela só fez assim. E a aprendiz já se desmoronou. E ela disse o seguinte. Ataque... Guarda essa frase. Ataque previsível, resultado previsível. Ataque previsível, resultado previsível. Ou seja, muitas esposas estão se comportando igual essa aprendiz. O marido já sabe exatamente o que ela vai fazer. O que ela sempre faz. Então, ele já tem o... Porque é assim, ó. Como que a mente funciona? Você está ali todos os dias. Você repete um comportamento. E aí a mente entende. Bom, é assim que eu preciso agir. Aquela pessoa já vai fazer assim. É o hábito que ela tem de agir assim. Então, o marido já sabe como a esposa sempre vai reagir. Sempre. Vai resmungar. Vai atacar. Vai não sei o quê. Ele já sabe como sair disso. Entendeu? Então, nós vamos dar uma burlada no sistema hoje, tá? Nós vamos dar uma burlada. Então, a esposa sempre faz tudo sempre igual. Ela sempre faz isso e isso. Ela sempre chora. Ou ela sempre explode. Ou ela sempre reclama. Ou ela sempre ataca. E não resolve de nada. Então, a mente do marido já sabe exatamente como lidar com a esposa. Aí, às vezes, ele dá uma erguidinha de voz. Aí ela já se treme na base. Aí ela, ai, não, não quero briga. Aí ela fica emburrada. Entendeu? Ele já sabe que isso funciona com ela. Tá? Ou, como ela está fazendo um ataque, já vou explicar sobre isso. Ele faz o quê? Desce o rei. Ele contra-ataca. E aí ele fere ela. E aí ela ataca ele. Fere ele também. E aí os dois se engalfinham. Ficam brigados por uma semana, 30 dias, 60 dias. Pasmam. E aí vão punir um ao outro. E, gente, que grande bagunça. Grande bagunça. E sabe o que é o mais triste dessa história toda? É a esposa. A esposa está passando uma mensagem de desvalor dela. Ela está se diminuindo cada dia mais. Ela está plantando uma mensagem totalmente inadequada do que ela realmente é. E nós vamos mudar isso hoje. Então, esse filme da Michelle aí é show, gente. Show demais. E eu sempre me lembro dele porque era tudo assim. Eu queria muito isso. Eu queria muitas coisas no meu casamento. Mas sabe aquele gostinho? Aquela cereja do bolo? Tipo assim, de que uma pessoa como eu, que sempre tive uma grande dificuldade em dizer não. Que sempre foi muito reservada. Que sempre muito tal. Sabe aquele gostinho? Aquele troféu de você poder saber exatamente o que você está fazendo. E mostrar para o camarada, epa, não é por aí? Eu batalhei muito por isso. E hoje eu vou te ensinar esses passos aqui. Ok? Então, bora aqui, bora. Vou pegar uma água aqui. E sabe, gente? Não é você passar por cima do marido. Não. Não é você dizer... Ai, mas eu vou estar desrespeitando? Não, minha amiga. Não. Você vê como que a crença vai arraigando. A crença do mal. Né? Isso você já está fazendo. Você já está desrespeitando o seu marido. Você já está desrespeitando a si mesma. Quando você não sabe os argumentos certos. Quando você não é boa nisso. Entendeu? Então pode ficar tranquila. Na verdade, a esposa desrespeita é quando ela não sabe, né? Porque ela vai atacar. Vai falar um monte de coisa para o marido. Que vai ofender. Que tudo. Aqui não. Aqui é tudo na, ó. Maciota na estratégia. Então tá. Eu tentei, assim, ó. Fazer de uma forma muito direta esses passos. Para você entender mesmo. Tá bom? Para você entender mesmo. E não ter desculpa aí para aplicar. São três passos que formam essa base. Tá? Três passos bem importantes. E você vai ver. Que faz muito sentido. Primeiro passo. Anota. Toda argumentação deve ter o quê? Esses três passos. Toda argumentação de uma pessoa sábia, né? De uma pessoa que quer ali resolver. De uma pessoa que se valoriza. Ou seja, você aí é esposa. Você quer resolver a situação. Você não quer ofender o seu marido. Tá? Você quer resolver rápido. Você quer passar uma mensagem de segurança. Você quer ser boa na argumentação. Então toda pessoa que sabe argumentar muito bem. Tem esses três passos. Primeiro. Primeiro. Primeiro e muito importante. Precisa ser baseado em crenças. Valores. Vocabulário. Palavras. Significantes para quem, minha amiga? Para a pessoa com quem você vai falar. Com quem você vai argumentar. Ou seja, o seu marido. Esse aqui é um grande erro, né? Também. Quando a pessoa não sabe disso. Porque ela sempre já vai ali tentar argumentar. Na comunicação dela. No que é importante para ela. Ela não está nem aí para o cara. Ela só quer saber dela. Entendeu? Ela já vai descer ali. Vai descarregar toda a raiva. Toda a palavra negativa. Todo não sei o quê. Você já perdeu, minha amiga. Tu já perdeu total argumentação aqui nesse momento. Se você faz isso. Tá? Então assim, gente. Entenda uma coisa. A argumentação tem a ver com você convencer aquela outra pessoa do seu ponto de vista. Você está querendo vender para ela. É mais ou menos isso. Entende? Então se você perde a beira, a eira. Já era. Isso aqui. Vamos supor que esse primeiro passo seja como uma abordagem. Uma abordagem ao cliente. Só para você entender. Uma abordagem ao cliente. Aquele atendente que não entende de abordagem, que é uma coisa básica. Todo atendente precisa aprender isso daqui. É básico. Ele já perde o cliente nas primeiras três palavras que ele fala para o cliente. Na porta. A mesma coisa na argumentação. Você já perde aqui se você não entender isso. Jayle, mas como assim? Como assim? Estou me interessando. Estou achando isso aí muito interessante. Baseado em crenças. Muitas esposas não conhecem nem o marido. Não sabe o que que... Ela nunca observa o que o marido fala. Pelo que o marido luta, sabe? Cada marido é diferente, por exemplo. Tem maridos que eles têm um senso de justiça muito aguçado, né? Que ele não gosta de injustiças com as pessoas. Ele tem marido que ele não gosta de chegar atrasado de jeito nenhum. Ele tem essa questão, sabe? De ser muito pontual. De ser muito cuidadoso em tal. Tem marido que é extremamente organizado. Tem marido que é tal coisa. Tem marido... Então, você, esposa, precisa conhecer o seu marido. Por quê? A esposa que ela não tem estratégia, ela só fica observando os erros do marido. Ela só... Ah, esse marido não presta. Esse marido é um grosso. Esse marido é um babaca. Esse marido é não sei o quê. Esse marido tal. Oh, raça! Oh, raça! Oh, que não sei o quê. Então, assim... O foco da mente dela... Essa ainda não é do meu time, hein? Entendeu? Essa ainda não é do meu time. Então, a mente dela não tá procurando sempre, assim... Trabalhar a favor dela. Entende? Porque ela fazer isso e não resolve de nada pra ela. Então, você vai começar a observar, se você não sabe ainda, o que é importante pro seu marido. E aí, você já vê que você muda o foco, né, esposa? Você já vê que você já começa a agir como uma mulher assim, olha... Mestra. Mestra. Você não perde tempo da tua mente caçando o cabelo no ovo. Você vai pegar esse tempo pra observar quais as palavras de valor para o seu marido. O que que ele bate o martelo. O que que ele luta ali. Qual que é o vocabulário do seu marido. Como que você faz isso? Observando, esposa. Observando. Entende? Por exemplo, o meu marido. Eu posso falar do meu, não posso falar do seu, hein? As minhas alunas, inclusive... Desde o módulo 1, elas estão aprendendo sobre isso. Sobre crença, sobre valores, sobre personalidade. Conhecer o marido, né? Conhecer ela mesma. Quem que é o marido? Às vezes você nem sabe como ele é, qual a personalidade, por que que ele age assim, por que que ele age assado. Tudo que o seu marido faz diferente de você, você acha que é errado. Só que ele tem uma personalidade diferente da sua. Ele tem uma visão diferente da sua. E aí é aqui que muitas se perdem. Meu marido. Posso falar do meu, não do seu. Extremamente metódico. Ele, quando coloca uma coisa na cabeça, ele vai conseguir fazer aquilo. Nem que ele tenha que revirar o planeta de cabeça pra baixo. Ele é muito determinado. Então, são valores pra ele. Ele não gosta de corpo mole, sabe? Então, ele gosta de pessoas assim, que vão pra cima, que tal. Pessoas que são organizadas. Não no sentido só de organização da casa e etc. Mas uma organização assim, de compromisso. Sabe? Se você fez um compromisso com ele, você fez um compromisso com ele. Isso é importante. Então, eu como uma esposa, estrategista, fera e mestra na argumentação. Primeiro passo, eu preciso o quê? Conhecer ele. O que meu marido fala normalmente? O que é importante pra ele? A personalidade dele. Então, a partir de agora, você vê que eu pego um outro foco. Eu nado contra a correnteza dessas esposas que estão aqui, ó. E eu começo... Hum... Meu marido diz isso. Por que isso? Porque a gente vai usar isso daqui a pouco. Ali na frente. Se você não souber disso... Então, eu sei que isso é importante pro meu marido. O meu marido, ele é... Sim, sim, não, não. A palavra, tal. Entende? Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Então, ele também é de resolver. Por exemplo... Coisas pequenas. Às vezes, eu percebo que ele se incomoda, assim, com umas coisas muito pequenas do dia a dia. Porque pra ele, isso é muito importante, sabe? Pra ele, quando ele pediu uma coisa ali, às vezes, um atendente foi lá e não cumpriu com ele, tal, do negócio. O buraco da parafuseta, ele se incomoda com isso. Então, opa, isso é importante pra ele. Opa, eu já tô ligada, entende? No vocabulário que ele usa normalmente. Né? Cada pessoa, cada personalidade aí, tem um vocabulário próprio. Você sabia? Você deve falar muitas palavras aí no seu cotidiano que são iguais. Mas seu marido já tem um outro estilo. Eu já tenho outro estilo. Cada uma de vocês. Deu pra entender? Então, gente, quando vocês forem argumentar com uma pessoa, você não vai falar com ela baseada em você. Deixa o seu ego um pouco de lado. Eu sei que você tá chateada com algumas coisas, mas a gente vai resolver nesses três passos. Então, você tá indo argumentar com aquela pessoa. Você está chateada com algo e você tem que, o quê? De certa forma, convencer aquela pessoa que aquilo que ela fez não foi correto. Você entendeu? Então, você não faz uma argumentação baseada no que você quer. Baseada nas suas próprias dores. Você, eu já vou explicar como que você vai burlar essa questão aí do erro, tá? Mas a primeira coisa é essa. Entende? A primeira coisa é essa. É como esses filmes e livros de A Arte da Guerra e vários outros, né? O quê? O que eles fazem de primeiro? Eles conhecem o oponente. Conhecem tudo do oponente, né? Por quê? É com o oponente que eles vão ter que ir lá, batalhar, não é? A mesma coisa uma esposa que ela é estrategista. Ela não perde tempo vendo coisa ruim do marido. Ela quer saber dos pontos positivos que ela vai usar isso a favor dela pra corrigir os negativos, corrigir os pontos negativos. Mas muitas esposas pensam que, ah, eu sei lidar com meu marido. Eu já fiz de tudo, Jay. Eu já peguei todos os pontos errados dele e joguei pra cima no ventilador. Gente, isso é completamente inadequado. Aqui você já perdeu. Você nem precisa continuar, minha amiga. Nem precisa continuar que não vai dar bom pra você. Tá? Eu já fiz muito isso aqui tudo de errado. Eu sei como que é. Então, primeiro passo e muito importante. Conheça quem você está jogando. Conheça quem você está jogando. Com quem você está jogando. Então, a partir de hoje, você vai começar a observar seu marido. Vai ser até interessante. Por um olhar completamente novo, né? Você não vai mais ficar olhando o ruim. Porque o ruim não te ajuda em nada nesse momento. Mas, sim, o que é um valor pra ele. O que são crenças arraigadas na mente dele. Né? De positivas ali. O que que realmente é importante pro seu marido? Seu marido tal. Ele não gosta de atrasos. Ele gosta disso. Ele defende os animais. Ou ele abraçou tal causa. O que que seu marido... Pelo que ele luta. Quais são os valores dele? Tá? É isso que você vai começar a observar a partir de agora. Aí você pode pensar. Jamie. Tá difícil de achar alguma coisa tal. Minha amiga, é treino isso. Na verdade, não é que não tenha nada de bom no seu marido. É você que se treinou a não ver mais. O que não é bom. Por quê? Porque você não tava sabendo dessas estratégias. Aí você metiu os pés pelas mãos. E aí vocês acabavam em brigas. Você ficava magoada. E aí isso foi acumulando. Aí você acha que não tem nada de bom no seu marido mais. Mas eu, Jamie, não acredito que você se casou com um homem que não tinha nada de bom. Você concorda? Então apenas faça. Apenas faça. Apenas faça esse exercício. Ok? Então comece... É pelo simples mesmo que você começa. Tá? Observando. Hoje mesmo. Observando. Conhecendo o seu parceiro. Muitas esposas não conhecem o parceiro. Porque elas só estão preocupadas em atacar. Ok? Ok. Segundo ponto importante. A gente tá criando aqui... Imagine assim que você vai defender alguém no tribunal, né? Ou você... E você quer corrigir algo ali. E você tá tramando como que você vai fazer. Tá? Você não vai chegar lá sem preparo nenhum. Ok? Então o primeiro ponto importante é esse. Segundo ponto. Muito importante. Que toda mestra em argumentação... Esposa mestra em argumentação... Precisa saber. Basear o que você vai falar em provas... Provas concretas. Coisas que realmente foram ditas pelo seu marido. Ou realmente feitas. Tá? Realmente feitas. Porque você vai precisar disso. Eu vou te dar um exemplo e você vai entender agora. Não pode ser abstrato, sabe? Não pode ser... Ah, eu acho... Ah, mas sabe aquela... Coisa sem nexo? Então você precisa ser muito assertiva. Você precisa ouvir quando o seu marido combina uma coisa com você. Você precisa entender os valores dele. Uma coisa vai encaixando na outra. Digamos que o marido aí... Vamos dar um exemplo? Um exemplo muito básico do dia a dia. Pra você entender. Digamos que ele combinou com a esposa. Que ele ia... Ele levou a esposa na casa da mãe dela. E aí... Era mais ou menos... Eles combinaram assim, ó... Aí ela falou... Meu amor, vem me buscar às cinco da tarde. Que daí a gente já vai pra casa. E aí ele falou... Tudo bem. Às cinco da tarde eu venho te buscar. Só que... Digamos que ele esqueceu. Ou ele foi fazer outra coisa. Não sei. Só sei que esse camarada só foi chegar lá. Às dezenove horas. Já era sete da noite. A esposa já está chateada. A esposa já está pilhada. A esposa já está querendo... Pensando em fazer muitas coisas. Mas essa não é a minha seguidora. Nem minha aluna. Agora vem a estrategista, né? Ela não... Ela vai falar o quê? De fato. Qual que é o fato desse acontecido aqui? Qual que é o fato que ela vai usar a favor dela? Essa esposa? Hum? O que foi concreto aqui? Foi o quê? A combinação dele. Ele disse que ia buscar ela... Que horas? Às cinco da tarde, ok? Então, essa aqui é o fato real. É a prova que ela tem, entende? Ele disse tal. Ele combinou tal. Aí... Só que... Digamos que essa esposa dele... Não tenha estratégias. O que que ela vai fazer normalmente? Ele já vai apontar, né? Lá... Às sete da noite. Já está errado. O camarada está errado. Ele está errado. Ele já sabe que ele está errado. Mas aí ela já vai colocar tudo a perder essa outra esposa aí, hein? Ela vai falar o quê? Ó... Ela já está guardando tudo que ela quer falar. Não, só pode que você não me ama, né? Você não me valoriza. Você não me coloca uma prioridade. Que saco. Fiquei te esperando um tempão aqui. O que que foi? O que aconteceu, hein? Ah, não. Ixi, eu não gosto disso, não. Você nunca me valoriza. Você é um marido tal. Que não sei o que lá. Você coloca todo mundo em primeiro lugar. E aí ela vai descarregar. Ou... Tem outro grupo também. Ela vai ficar emburrada. Por dias. Tá? Por dias. Carrancuda. O marido, gente. Ele já sabe que ele está atrasado. Ele sabe que ele cometeu um erro. Só que aqui, quando essa esposa faz isso, ela dá uma brecha pra ele vir com tudo pra cima dela. Quando ela fica emburradinha, achando que ele vai adivinhar. Ixi, ela planta tanta coisa negativa quando ela faz isso. É uma pessoa que não tem postura. Uma pessoa que... Por exemplo. O valor dela fica escondido, né? E aí ela ainda vai falar o seguinte. Jaylee? Mas ele nem me pediu desculpa. Já tem uma semana que eu estou emburrada. Ué? Você não argumentou em nada? Você não se defendeu? Você não fez nada? O que ele pensa? Ele pegou isso daí pra escapar pela culatra, entendeu? Ele tá lá ligando. Ele tipo, ah, eu já sei que ela vai ficar emburrada por uma semana. E depois a gente vai fazer as pazes. Eu já conheço minha esposa. Entende? Então aqui, ó, o segundo é você lembrado combinado, lembrado feito, da prova real, da prova. Sem provas você não tem nada, você não tem argumentos. Tá? Não adianta você ficar caçando problema de 10 anos atrás, minha amiga, e jogando aqui nesse momento. É o fato isolado que você quer corrigir. Entendeu? Seja uma mulher assertiva. É uma coisa de cada vez que você vai resolver. Não é? Tem gente que vai resolver um negócio, além de fazer de forma inadequada, pega as coisas de 50 anos atrás e quer resolver ali numa coisa do cotidiano como o marido não ter chegado no horário. Entendeu? Ai, Jane, mas tem que resolver essa questão do atraso? Tem, minha amiga, porque você acha que é uma coisa assim, pequenininha, e na verdade pode parecer pequena mesmo. Mas essa questão do marido chegar, combinar uma coisa com a esposa, e aí chegou duas horas depois. Se você não corrige, vai começando a ficar normal. Aí o seu marido sai sem te avisar, aí o seu marido chega muito tarde, aí o seu marido não te coloca uma prioridade. Então tá certo sim. Essa esposa aqui tá certo. Ela tem que tal, só que ela tem que fazer isso da forma correta. Então, vocês entenderam o passo dois? A gente tá construindo, tá? A gente tá construindo. Então, qual que é, dessa esposa do exemplo, o fato real? Escrevem aí pra mim, só pra ver se você está conseguindo acompanhar. Qual que é o argumento, a prova argumentativa dela que ela vai usar? O combinado, né? Que ele falou, ele falou, que tal horário ele ia buscar ela. Ele falou. Essa é a prova concreta que essa esposa tem. Esse negócio de ficar gritando, você não me ama, você não me valoria, você não. Isso aqui esquece tudo isso. Tá? Não é agora. Não. Ela só quer uma prova concreta. Por quê? Se tem uma prova, foi ele que disse, gente. Foi ele que disse. Ele que fez o combinado. A prova real tem que ser algo que realmente aconteceu, ok? Realmente aconteceu. E o negócio do, eu acho, mas eu acho que você fez isso, eu acho que você não tá, eu acho. Gente, não. Eu acho, não é ter certeza. Já pensou uma pessoa aí no tribunal com um eu acho, eu acho, eu acho? Aí você detonava no tribunal. Nada de eu acho. É certeza. O marido já deu a prova ali que você precisa. Ele já fez um combinado. Por quê? Quando você fica fazendo esse negócio de reclamação, discutindo. Ah, mas, ó. Aí, às vezes, só pra você entender. A esposa fala assim, mas você não me ama, você não me valoriza, você não me coloca como uma prioridade. Na verdade, realmente, ele não colocou ela como uma prioridade, vocês concordam? Mas isso aqui, gente, não resolve. E aí ele pode dizer, e ele tá certo em dizer, ele pode dizer, não, eu te amo sim. Ela tá dizendo, você não me ama. Então, assim, gente, você vê que bagunça, tipo, ela ficou chateada porque o marido não buscou ela no combinado. Só que, ao invés de pegar essa prova a favor dela, ela começa a dizer outras coisas. Começa a dizer, você não me ama, você não me valoriza. Aí ele, ele pensa, eu amo sim você. Ele não tá errado, né? Porque ela tá pegando outra coisa, outra coisa. Entende? Então não tá errado ainda ele falar, não, isso não é verdade. E aí que começa a discussão. Ah, mas você que não sei o quê. Aí ele também já vai. Eu vou explicar por que isso acontece. Então, esse tipo de argumentação não é só fraca, né? Da reclamação. É porque não tem fatos. Quando ela fala, você não me ama, você não valoriza. Tipo assim, é uma coisa abstrata. Não é um fato ali, não é a situação em si que ela quer resolver. Tá dando pra acompanhar? Agora, como que ela podia ter falado, apenas falado, o fato? O que ela quer resolver. Meu amor, você combinou que me buscaria às 17 horas. E você tá aparecendo agora às 19 horas? Ó. Ela não falou um monte de lá, lá, lá. Ela falou apenas o fato que é o quê? É o que ela quer. É o que ela tem de concreto. É o que ele disse mesmo. É real isso daí. O que ele vai dizer? Ele disse. Meu amor, você combinou. Você combinou que me buscaria às 17 horas. Olha, já são 19 horas. O que aconteceu? Então, nesse momento, você relembra ele de um fato real que ele mesmo disse. Ok? E pra deixar melhor ainda aqui, se você já quiser incrementar. Eu já incrementaria aqui. Nós vamos voltar, lembrar do passo 1. Lembra que você já sabe todas as crenças, todos os valores do seu marido? Aqui eu já colocaria e daria uma incrementada aqui. Meu amor, você combinou que me buscaria às 17 horas. E você está aparecendo às 19 horas. Fato real. Passo 2. Passo 1. Voltando novamente no passo 1. Qual que é o valor, às vezes, desse marido aqui? O que ele preza? Às vezes, é aqueles bem pontuais. Bem pontuais com todo mundo, sabe? Que nunca chega atrasado. Que nunca falta no emprego. Às vezes, você tem uma grande carta na manga e não usa. Mas essa esposa aqui, ela vai usar. Ela lembrou o quê? O que era importante? O que é um valor pro marido? Ele nunca chega atrasado. Olha que coisa maravilhosa. O marido dessa esposa, ele nunca chega atrasado. E é o momento certo pra usar isso. Aí ela vai dizer. Não entendi. Você é um homem sempre pontual. Olha só. E são adjetivos positivos, não é? Não é? Você é um grosso. Você é um babaca. Não. Lembra que eu falei no passo 1. Valores e crenças que são coisas positivas do seu marido. Porque agora você vai usar horas. Você sempre é pontual. Você sempre chega no horário e nos lugares. Agora eu não entendi por que que comigo que sou sua esposa. Agora a gente vai incrementar mais ainda, Brasil, porque eu sou dessas. A gente vai colocar uma pitada aqui, ó. De validação. Validação de quem? Da esposa maravilhosa, né? Essa esposa é das minhas. Aí ela vai colocar. Lembrando da crença e valor, né? Dele. Tudo fato real. Tudo aqui na jugular, ó. Agora eu não entendi por que que comigo que sou sua esposa. Validação. Que sou uma prioridade pra você, ó. Plantando já, ó. Essa esposa é das minhas. Eu sou uma prioridade pra você. Eu não entendi. Né? Eu sou uma prioridade pra você e estou sempre no topo da lista. Não entendi por que que eu fiquei por último hoje. Não entendi isso. Você combinou comigo às 17h? Olha a hora que você tá chegando. Gente, é só um exemplo do cotidiano. Só pra você ver como que pode ser construído. Isso aqui você pode usar em várias situações, tá? O que que o marido fala numa situação como essa? Gente, essa esposa aqui, ela não tá atacando. Ela não tá, sabe? Ela foi na jugular, ó. Só em cima de prova de argumentos com valores e crenças do marido. Positivas. A pessoa, eu fico até sem graça por esse marido. Porque ela tá desarmando certinho, ó. Entende? Então lembre-se. Se o seu marido fez algo, você precisa falar de forma específica sobre aquilo. E principalmente algo que ele realmente tenha falado ou feito. E você sabe, ele sabe. Não tem como fugir disso. Ele não tem como fugir que combinou com ela. Ele combinou com ela. Ele falou, falou. Ou ele fez tal coisa. Entende? Então você tira do cérebro do marido uma, tipo, uma interpretação abstrata. Do tipo, ah, você não me ama, você não me valia. Aí tem que pensar em outras coisas. Ele tem que pensar em outras coisas e não vai resolver a questão pontual que a esposa quer resolver. Deu pra entender? Então você não pode tirar o foco. Você tem que ir certeira. Ou, sei lá, o marido esqueceu o aniversário de casamento. Pra algumas mulheres isso realmente é muito importante, né? Pra outras nem tanto. Mas cada uma de vocês vai ter as suas coisas importantes que você acha que é importante. Digamos que esse esqueceu o aniversário de casamento. Ela vai fazer a mesma coisa. Ela já tem os valores ali. Tudo que o marido tal. Entende? Não adianta ficar emburrado, sabe, esposa? Ficar dias sem falar. Dizer, ah, você não se importa comigo. Você não faz nada pra mim. Você não me ama. E eu quero abrir um parênteses aqui. Não sei se você tá percebendo, conforme eu tô explicando. Mas toda vez que essa mulher se comporta de um outro jeito que não é sabendo se argumentar. Ela automaticamente já se coloca numa posição de vítima. Você percebe? Ela acha que ela está fazendo o correto, mas ela está apenas se colocando em uma posição de vítima. Totalmente o contrário de quando você sabe argumentar e tem a estratégia certa. Então eu estou te falando isso porque às vezes a gente vai agindo, a gente vai fazendo e a gente acha que está fazendo certo. Mas você vê quanta coisa está rolando e ainda não resolve a situação. Então aqui ela iria falar a mesma coisa. Ela tem que lembrar alguma coisa que é importante e que é um valor, assim, bem importante pro marido, sabe? Às vezes tem algumas esposas que são casadas com líderes religiosos. Às vezes tem algumas esposas que são casadas... Eu tenho muitas alunas, assim, que são casadas com pessoas que são prefeitos, que são vereadores, que são tal. Então, assim, essas pessoas já têm aqui alguns valores muito bem tal, sabe? Ou você pode ter um marido também que ele sempre foi muito prestativo, que ele preza por essa questão que o casamento dure muito, que, sabe, esses valores vêm de casa, esse tipo de coisa, que casamento é um só. Então todos esses valores e crenças do seu marido você tem que ter na ponta da língua, você tem que começar a observar. Porque aqui, ó, se o marido esquecer o aniversário, às vezes foi muito corrido o dia pra vocês, às vezes ele estava preocupado com alguma coisa, às vezes acontece, gente. Mas pra essa esposa é importante. Se é importante pra ela, ela tem que colocar ali. Né? Porque senão ela não vai estar feliz mais no casamento ao longo do tempo. Então ela precisa corrigir essas coisas que são importantes pra ela. Então ela ia usar da mesma argumentação. Ela ia pegar uma questão pontual, meu amor, você... É pontual, tá? Pontual. Por exemplo, às vezes ele falou que sempre ia lembrar do aniversário de casamento. E aí ele não lembrou. Então você pega algo que realmente ele disse e explica. Olha, você esqueceu o nosso aniversário de casamento. Então assim, eu não entendi. Porque pra você isso é muito importante, né? Você sempre diz, ó, valores e crenças. Você sempre diz que é importante comemorar. É importante o casal tal. Então você vai cavucar os valores. Trazer pra cima agora, tá? E você precisa... Alguma coisa lembrar que vai encaixar aqui. E aí ele, ah, poxa, meu amor, tal. Aí ele vai ficar numa posição... É tipo... Nossa, eu errei com a minha esposa. Nossa. Eu não posso deixar isso acontecer. E não numa posição da outra esposa que não tem estratégia, que vai fazer o marido contra-atacar ela. Estão acompanhando? Então você vê que automaticamente também a gente traz um desarmamento da mente. Eu vou explicar agora no passo 3. Que interessante que é. Então, passo 1, você ter claro as crenças e valores. Passo 2, você falar de forma pontual de um fato real, tá? Concreto. Algo que realmente foi combinado. Algo que realmente o seu marido fez. Pra trazer aqui a tona. Falar da coisa pontual. Do acontecido. E não querer que ele adivinhe. E não querer ficar falando de outras coisas. E não... Coisas abstratas. Tá bom? Pra tirar o foco ali. Ele não pode ter nenhuma brecha pra escapar. Nenhuma brecha pra escapar. Apenas fale do acontecido, esposa. Aquilo que você quer resolver. Apenas isso. Terceiro e muito, muito, muito importante. Se você fizer isso aqui, esse terceiro passo, de forma inadequada, você perde todo o seu trabalho dos passos anteriores. Dois passos anteriores, tá? Deve ser feito sem parecer um ataque. Pessoal. Direto à pessoa. Sabe? Toda argumentação. Toda pessoa que é muito boa em argumentação, ela sabe que não pode atacar a outra pessoa. Por quê? Porque mesmo que a pessoa esteja errada ali, ela vai perder a razão. Ela não te ouvirá. Você também vai perder a sua razão. A não ser que, como eu disse, você esteja num tribunal e você vai lá realmente pra acusar. Mas não é o seu caso. Tá? Não é o seu caso. Você tá indo ali pra o quê? Conquistar. Tá? A argumentação, lembra disso, é como uma conquista. Você tem uma questão que você quer resolver e você precisa mostrar pra aquela pessoa, ela precisa entender. E tudo isso sem ataque. Se você atacar, se você falar de uma forma, atacar, você já perdeu tudo. Ó, pra ficar simples, naquele momento ali, que tá acontecendo, que você tá querendo corrigir e tal, muita coisa tá rolando. Então, nós temos um cérebro racional e um que emocional. Na verdade, fica mais ali o primitivo e o límbico, mas principalmente a gente puxa mais pro límbico, né? Essa parte emocional aí. Então, quando você faz um ataque a outra pessoa, você não me ama, eu não sou uma prioridade pra você, você nunca faz nada pra mim, você, 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 né? Você já tá atacando a outra pessoa, você está atacando. Automaticamente, nesse momento, a pessoa não fica no racional. Ela muda pro emocional. Ela vai sentir aquilo que você tá falando. Vai ficar emotiva. E, o que que acontece? O que que o nosso cérebro faz? Já expliquei uma vez pra vocês. Ele entra em modo psicológico de defesa. Automaticamente, o que que o marido vai querer fazer? Contra-atacar. É a defesa. Ele vai falar, não, isso não é verdade. Eu sempre coloco você em prioridade, sim. Eu sempre faço isso e isso pra você. Aí, já nem tá mais na questão de que você tá falando. Vocês já vão cavucar coisas, sabe? Vão se ofender. Vão trazer. Lembra que há 10 anos você fez isso? Aí, a esposa, lembra que você há 15 anos fez isso? Gente, que grande bagunça. Entende? É pontual. Seja uma esposa certeira. Segura a onda, viu? Segura a onda. Então, quando você ataca, você já perdeu tudo. Já toda a sua argumentação, tudo. Já, já foi. Não vai dar mais. Porque o emocional ali vai assumir o controle. Tanto ele, quanto você também. Aí, vai um contra-atacar o outro. Né? Digamos assim. Ah, se o marido fez algo. Aí, você já vem e fala. Ah, você é muito indelicado, sabe? Você não é nada romântico. Ah, nossa. Você não faz nada, assim. Tipo. Sei lá. Você não se toca, não? Isso é muito grosso. Nesse momento, mesmo que o marido esteja, sim, errado. Ele fez algo que não foi certo. Ou deixou de fazer algo, né? Ele, imediatamente, vai tentar se defender. Vai se defender. E aí, eu lembro daquela frase de... Do Carnage, né? Que ele fala assim. Ninguém vence uma discussão. É aqui que a esposa perde. Aqui, ó. Ninguém vence uma discussão. Apenas cada um se convence do seu próprio ponto de vista e se machuca. Um machuca o outro. Menos ataques. Um quer se atacar mais que o outro. Então, se você quer ser uma mestra na argumentação, seja com seu marido, seja com qualquer pessoa, você precisa lembrar de algumas coisas. Anota. Se você vai convencer alguém, porque a argumentação é isso, não é? Você nunca pode deixar que ela entre em modo psicológico de defesa. Nunca. Então, eu entendendo disso, eu penso, bom, eu quero conversar alguma coisa com meu marido. Eu quero mostrar pra ele que há algum tal. Eu quero mudar alguma coisa. Eu quero que daqui pra frente algo seja diferente. Certo? Eu tenho que ter isso muito claro. Eu não posso falar de uma forma que ele vai entrar em modo psicológico de defesa. Ah, o meu marido não entra em modo psicológico de defesa. Só se ele for de outro planeta, minha amiga. E aí, a gente ainda não estudou, né? Ser de outro planeta. Mas se ele for desse planeta, um ser humano e tal, todos nós entramos sim em modo psicológico de defesa. Porque nós não queremos parecer errados, né? Nós queremos parecer que a gente sabe, que a gente está certo. E aí, o emocional entra em jogo. O emocional. Então, são coisas que já estão implantadas. Apenas quando você ativa os gatilhos, acontece. Então, você tem que lembrar. Quero argumentar? Quero argumentar. Então, eu não posso colocar aquela pessoa que eu estou ali, falando com ela, entrar em modo psicológico de defesa. Porque daí eu já perdi. Deu pra entender? Mas eu, como sou uma mentora maravilhosa, vou explicar pra você como que você burla isso. Tá? Aqui você tem que aprender a burlar esse sistema. Então, no passo 3, você só tem que lembrar de uma coisa. Além de tudo isso que eu falei. Além de tudo isso que eu falei, que você não pode deixar entrar no modo psicológico de defesa. Mas pra lembrar, assim, pra ficar claro, mais fácil pra você, você vai lembrar de defesa no passo 3. Defesa. Tá? Defesa. Você não pode deixar ele entrar no modo psicológico de defesa. Só que você vai agir na sua defesa. Entende? Porque daí, a gente já resolve dois problemas. Veja bem. Se você vai... Se você só lembra de defesa. Eu não posso deixar ele entrar em modo psicológico de defesa. Então, eu não posso atacar ele. Então, o que eu devo fazer? Me defender. Olha aí. Dica top pra você, hein? Pra ficar fácil de você lembrar. Então, eu preciso me defender. Né? Ao invés de atacar ele, eu vou me defender. Olha que joia. Então, bora lá. Como que ficaria isso? Outra coisa que você precisa saber aqui, antes da gente te explicar como você vai fazer isso. Anota isso. Porque são coisas assim. Se você não entender, o que que é uma argumentação, hein? O que que é uma argumentação? Não é uma arte de você ficar falando sozinha. Do tipo, quando você fica atacando uma outra pessoa, você está falando meio que sozinha. Você está falando com seus botões, só que em voz alta. Do tipo, seus próprios ressentimentos, suas próprias mágoas. E não. A argumentação é uma arte onde você vai convencer uma outra pessoa. Entende? Uma outra pessoa. E não é uma arte de você derrotar o seu oponente. Tipo assim, eu vou lá pra derrotar o meu marido. Ele vai ver se só. Eu vou jogar tudo no ventilador. Eu vou falar tudo que ele faz de errado. Isso não é. Argumentação. Entende? Isso é um, totalmente um ataque mesmo. Então, é... Anota isso também. A argumentação é uma arte de você... É... Não é uma arte de derrotar. E sim uma arte de... Conquistar. Tá? Então assim, gente. Você vê que muda tudo, assim. Você começa a ver uma situação de um ângulo completamente diferente, sabe? E a gente pensando que era só se casar, não é? Não é só se casar. Tem estratégia, né? Por trás. Tem estratégia. Então, você não quer derrotar o seu marido. Ele é o seu marido. Você... Você é o quê? O quê? Que ele enxergue o seu ponto de vista, né? É o mesmo com a gente. É porque a gente, às vezes, nunca para pra pensar isso. Mas a gente queria que a pessoa falasse assim com a gente? Não. Você gosta que o seu marido venha e jogue tudo no ventilador que você faz de errado? Não. Por que faz assim, então? Então, a argumentação é uma arte... Não é de derrotar o seu marido. Fazer ele parecer um derrotado. Uma pessoa que não sabe. Não. É de conquistar. É de fazer ele ver que ele pode melhorar em algo. É fazer ele ver de bom coração. Poxa, realmente eu errei. Realmente a minha esposa merece mais. Realmente eu posso melhorar nisso. E isso funciona muito bem. Tá? Então, você não pode deixar aquela pessoa ofendida. Deu pra entender? Pra resumir a história? Então, vamos lá. Pra ficar mamão com açúcar agora pra tu. Você não vai atacar e se defender. Você não vai atacar no passo 3, tá? E se defender. E agora a gente vai fechar com chave de ouro. Então, você vai dizer o quê? Dos seus sentimentos, esposa. Se defenda. Né? Diga dos seus sentimentos. Ao invés de atacar. E fazer ele entrar em modo psicológico de defesa. Então, aqui, quando você fala dos seus sentimentos, você já resolve duas questões. Ele não vai... Você não tá atacando ele, né? Você está se defendendo. Por exemplo. Você vai lembrar, né? Do comportamento... É... Pontual do marido. O que ele fez? O que você quer resolver? X coisa, né? É aquilo, viu, esposa? Não é 10 milhões de coisas dos anos atrás. É aquilo ali que você quer resolver. Digamos, lá no exemplo, que ele não te buscou e foi fazer outra coisa e você tinha combinado com ele. Pra você aquilo era muito importante. Porque aí, digamos que você tinha uma aula pra dar, como é o meu caso. Digamos que meu marido falou, ó, vem me buscar às 5 da tarde. Porque quando for, tipo, 19h30, aí eu tenho aula com as alunas. E eu não posso me atrasar. Entende? E aí, pelo atraso dele, eu acabo que quase me atraso também. Então, isso era realmente importante pra mim. E aí, meu marido chegou quase nos últimos minutos do segundo tempo, às 19h. Certo? Certo. O que a gente vai fazer? Lembrar dos valores e crenças. Primeira coisa, você já lembra disso que a gente vai usar. Lembra? O que é importante pro seu marido. Não é você. Segura a onda. Não é essa. Não vai atacar agora. Meu amor, o que houve? Você é sempre tão pontual. Estamos lembrando das crenças, dos valores do marido. Não são os seus agora. Eu do marido. Você não gosta de deixar ninguém esperando. E nem ficar esperando por ninguém também. Tudo é o marido agora, hein? E eu fiquei meio assim. Porque principalmente eu, que sou uma prioridade pra você. Aí você já dá uma validada aqui também. Se valorizando ao invés de se rebaixar. Que é o caso do outro exemplo. Passo dois. Prova concreta. Você vai dizer o que ele disse. Ele combinou com você. Ele combinou com você. Você combinou comigo, meu amor. Eu devia me buscar às dezessete horas. Só chegou agora às dezenove horas. Eu tenho aula pra dar. Agora passo três. Defesa. Só lembra da defesa. De quem? Sua, minha amiga. Sua defesa. E não atacar o marido. Porque se você se defende, automaticamente você já não vai atacar ele. Ou você vai colocar tudo a perder. Como que você se sentiu com essa situação? Jenny, com seu marido tal, tal. Eu me senti um pouco chateada, certo? Meu amor, olha. Eu fiquei sim. Eu me senti um pouco. Eu tô me sentindo um pouco chateada com isso. Fiquei um pouco assim, sentida com isso. Você pode brincar um pouco com valores aqui ainda. Os valores do marido, tá? Olha só. Eu poderia ainda colocar. Você acha justo eu fazer isso com você? Você não ia gostar. Ainda mais você que não gosta que as pessoas do meu marido... Se a pessoa fez um compromisso com ele, fez um compromisso, entendeu? Então eu posso usar isso aqui, ó. Lembrar dos valores. Falar, eu não acho justo. Você ia achar justo? Ainda mais você que tal, que gosta de todo mundo. Então eu tô ressaltando o que é importante pra ele. Os valores dele aqui. Você ia achar justo tal que a pessoa fizesse com você? Não, né? Eu também não gosto. Eu também. Tipo, eu tô falando dos meus sentimentos. Eu falei, olha, eu espero que isso não aconteça mais. E aí, assim, gente, com esse passo a passo é muito, muito difícil mesmo o marido ter pra onde correr. Tipo, assim, ele vai entender. Você não tá atacando. Ele vai ter o sentimento de erro mesmo ali no sentido, assim, poxa, que eu preciso melhorar. Poxa, me desculpe. Tá? Não vai acontecer mais. Esse tipo de coisa. Esse tipo de reação ele vai ter. Ok? E eu tô falando por experiência. Não só de testar isso aqui com o meu parceiro, mas também. Quando ele segue o cronograma comigo, funciona muito bem. Eu percebo, assim, que eu não fico com aquele sentimento de... de raiva ou querer contra-atacar ele. Eu fico realmente com... Eu fico realmente pensando. É... Que eu tô lembrando, assim, de vezes que já aconteceu dele. Inclusive, antes de vir na aula... Antes de começar a aula, eu perguntei pro meu marido. Porque meu marido é muito mestre em argumentação também, né? E eu falei. É o que que ele achava desse... Desse passo a passo aqui. Aí ele falou, não. Tá certinho. É assim mesmo. E realmente funciona. Realmente faz muito sentido. Então, quando ele... Mesmo de forma inconsciente faz isso aqui... Eu não tenho vontade de atacar ele. Eu tenho vontade de melhorar com a minha esposa. Poxa, eu não podia ter feito isso, né? Com o meu marido. Poxa, eu posso melhorar. É diferente de quando você ataca. Sabe? É muito diferente. Agora, digamos que seja algo que eu vi a pergunta aqui da colega. É... Que ele não fez nada no casamento. É... No aniversário de casamento, né? Não foi algo que ele combinou. Ele... Não é que ele esqueceu. Ela esperava que ele fizesse alguma coisa ali diferente. Então, aqui você segue da mesma forma. Do jeito que eu expliquei. E aí você pode ainda dar uma sugestão. Por quê? Como não foi algo que ele tinha combinado. Por exemplo, o que ele... O que você... Meio que na mente dele ele tinha combinado. É que ele não ia esquecer o aniversário de casamento. Certo? Então, essa é a prova ali. Aqui você pode dar uma sugestão. Por exemplo, meu amor, olha... É... Achei bem bacana. Você pode usar os valores da mesma forma. E poderia fazer assim. Achei bem bacana até elogiar. Né? Que você lembrou. Eu só acho legal assim... É... A partir de agora... O que você acha? A gente pode começar a fazer alguma coisa no dia, sabe? É... Pra mim isso é importante. Eu me senti um pouco assim... Sabe? Deslocada. Me senti um pouco assim... É... Até meio... Sabe? Meio no meu canto. Meio sentimental. Porque eu acredito que a gente podia ter vivido alguma coisa nesse dia. Ter feito algo especial nesse dia, sabe? Então eu... Aí você vai fazer um combinado aqui... Que entra a prova real. Combinado. Tá? Pra você poder ter ali... Depois o que vir. Cobrar, de certa forma, né? Pra você vir argumentar. Então, a partir de agora, eu... É... Acho que a gente pode viver isso. Eu quero viver isso com você. Né? Que a gente faça algo diferente. E não deixa passar. Se foi o quê? Foi no dia anterior ou foi no mesmo dia? Ainda dá tempo. Tá? Vamos em tal lugar. Vamos fazer tal coisa. Então, a partir de agora, você tá fazendo um novo combinado. Tá? Porque às vezes não é nem por mal. É que pra nós, algumas coisas são mais importantes. E pra aquela outra pessoa, um pouco menos importante. Não quer dizer que o marido não ame a esposa. Não quer dizer que ela não seja importante pra ele. Mas nós podemos estar sempre trazendo algumas sugestões. Né? Trazendo coisas assim... Que você tá mudando também como esposa. Você também tá querendo viver coisas diferentes. E aí você pode estar trazendo. Sabe? E aí já pode ir ali. Já podem fazer algo diferente. Já pode combinar. E aí você já deixa claro o combinado. Ó. Na próxima vez, aí você já... Já me surpreenda. Viu? Já me surpreenda. E pronto. E já resolve. Tá? E aí, se você tiver que ele não fizer nada na próxima vez... Aí você já tem o argumento pra trabalhar aqui. Porque ele já fez um combinado. Certo? Mas se ele não fez um combinado de fazer alguma coisa no dia do aniversário, de casamento, tal, tal, tal... Aí você não tem uma prova. Mas a partir de agora, você tem. E ainda pode fazer alguma coisa ainda. Dá tempo. Às vezes dá tempo. Tá? De fazer. Sem problemas. E já resolve. Ainda pode curtir um jantar gostoso. Pode ir pra uma viagem. Alguma coisa ainda. Que ainda dá tempo. Viu? Não fiquem assim por causa disso. Já resolve. Entenderam os três passos? Valores importantes pra pessoa e crenças importantes pra ela. Positivas, tá, gente? Coisas positivas. Que aquela pessoa defende. Tá? A pessoa defende. Então, o que que... Por exemplo, no meu caso. Se você fosse vir e falar alguma coisa comigo. Tipo, que alguma coisa que você ficou chateada. Digamos, tá? O que que você ia lembrar? Poxa, a Jaylee luta por quê? Pelas mulheres. A Jaylee luta... Pra ela é muito importante uma mulher saber se posicionar. Pra ela é muito importante uma mulher se sentir feliz dentro do casamento. Então, esses são valores importantes pra mim. Aí você poderia o quê? Lembrar disso. Que são coisas que você pode utilizar. Digamos, entende? Depois disso, se eu fiz um combinado com você, essa é a prova que você precisa. A prova real. Eu combinei com você tal coisa, entende? Aí você tem que lembrar do que realmente aconteceu. Uma coisa pontual. E você vai vir falar comigo sobre aquela coisa pontual que eu fiz, entende? Que eu combinei. Que eu fiz realmente. Nada de coisa abstrata aqui. Ah, mas eu acho. Ah, mas não sei. Ah, talvez. Não. Aqui tem que ser realmente real. E no passo três. Você não vai me atacar. Você vai o quê? Se defender. Porque senão eu vou o quê? Me armar automaticamente, né? Você vai o quê? Se defender. Falar dos seus sentimentos. O que você sentiu. O que você... Entende? E aí eu vou me sentir o quê? Nossa, poxa, tal. Me desculpa. Poxa, eu vou melhorar. Poxa, tal coisa. Porque realmente você foi criando na minha mente, né? Uma estrutura muito sólida. Uma estrutura muito que tem a ver comigo. Tipo, com os meus próprios valores. Com algo que realmente eu falei. E ainda você nem me atacou. Tipo, que coisa, hein? Só pode ser aluna de quem? De Heiri Goulart. Só pode ser aluna de Heiri Goulart. Deixa eu ver o que vocês estão conversando aqui. Que eu já quero umas dicas extras aqui pra passar sobre isso. Só ver aqui como estão vocês. Eu sou esposa de um pastor. É interessante. Você vai ver muitas crenças que são importantes. Pode... Tem várias crenças, né? Vários valores. E alguns desses valores podem sim estar ligados a isso. Que é importante pra ele. Que realmente é importante pra ele, tá? Porque, assim, às vezes a pessoa... Ah, digamos que é um pastor. Mas não quer dizer que tenha valores sobre aquilo. Entende? Tem que ficar atento também. Ah, que legal, Joelma. Você que não é a pontual, então. Ele que é, né? Legal que vocês estão gostando. Isso mesmo aí, ó. Da Irla. Eu acho legal a Joelma. Como ele já faz um ato que ela gosta, né? Quando ele traz um mimo pra ela. Lembra dela? Tem que validar, viu, Joelma? Já é legal você validar. Porque daí ele vai continuar fazendo. E não só em relação a isso. Mas ele vai ter vontade de fazer em outras coisas. Então você se valida. E valida o feito dele. Aí você pode dizer assim... Nossa, eu fico tão feliz sempre que você lembra de mim. Eu acho tão romântico isso. Eu acho tão legal esse seu gesto. Sabe? Acho sexy. Sexy. Ou coisas nesse sentido. Porque daí você valida, tá? Porque o que eu percebo, aproveitando o gancho aqui seu. É que muitas esposas. Elas lembram muito do erro do marido. Do que ele nunca faz. Do que ele fez de errado. Só que quando ele faz coisas certas. Ela fica quietinha. Né? Ai, tal. Às vezes até você gostou. Não tô falando que você faça isso. Tô dizendo só como um exemplo. Então no seu caso você pode... Como você já gosta. Apenas verbaliza. Tá? Pra você validar. E no caso de uma esposa que não esteja fazendo isso. Observe. O que que seu esposo faz de bom pra você? E aí você vai validando isso. E aí ele vai tendo mais vontade de fazer outras coisas. Porque quando a esposa só abre a boca pra falar do erro. Pra acusar a pessoa. O marido acha que ele é ruim mesmo. Aí ele para de fazer até as poucas coisas boas que ele fazia. Então é bem importante vocês validarem, tá? Então é importante vocês validarem a si mesmas. Né? Os feitos de vocês. Eu já expliquei sobre isso em uma outra aula. Como também validar as coisas positivas que uma outra pessoa faz. Porque daí a pessoa... Além de receber com um elogio que é super positivo. Libera hormônios assim muito, muito viciantes no corpo. Tá? Você também faz com que a pessoa queira estar sempre melhorando. Você mostra que você é uma esposa gentil. E aí você tira o foco também dessa questão de estar sempre atacando. E cria na pessoa uma vontade, sim. De estar querendo fazer mais coisas positivas pra você. Aí você já começa a entrar num ciclo melhor. Sabe? Então é uma... É um extra, né? Vanildes aí. Vanildes disse que nunca reconhece quando o marido faz algo de bom aí, ó. Já começa a mudar isso hoje, hein? Ana Clara, participa da... Ela falou quais argumentos. Tipo assim, gente. Isso aqui já ajuda muito. Sabe? Então por isso que vocês têm que conhecer o marido, né? Ela falou quais argumentos e tal. Tipo, você que vai ter que saber. Porque você vai ter que pensar, né? Nesses argumentos. O que é que é importante pro seu marido. Então agora vocês têm uma tarefa de casa bem importante. Que não é mais falar das coisas ruins. Não é mais ficar atacando. Agora vocês têm que colocar a mente pra funcionar e conhecer o parceiro, né? Olha só que interessante. E outra coisa, eu convido você a participar da série, gente. Tá acontecendo agora. E eu explico todo o passo a passo lá. É o caminho que você precisa começar a seguir pra mudar completamente a história do seu casamento. Porque isso aqui é uma estratégia, né? Que tem a ver com argumentação. Qualquer argumentação, primeiro, precisa passar por essas três peneiras. Ou nem adianta você querer fazer. Que não vai funcionar. E depois, claro, tem muitas outras coisas que as minhas alunas precisam aprender, né? Precisa trabalhar as próprias crenças delas. Precisa o quê? Ter segurança pra falar. E a gente trabalha isso. Precisa trabalhar todo o ambiente da casa. Todas as entradas que entram ali. Comandos, né? Quais os comandos certos. Talvez seja isso que a Ana Clara está querendo, né? Em cada situação, qual a palavra melhor pra usar ali. Depois, tem a parte sexual, que envolve um casamento também. E, se tiver ruim nesse aspecto, vai interferir em outras coisas. Também. Tem toda a manutenção de uma casa, que as minhas alunas aprendem. Como que faz pra manter um casamento sempre bom. Sempre evoluindo. Pra ficar cada vez melhor. E aí, tem os limites propriamente ditos, né? Por quê? Se vocês observarem. Aqui, essa estratégia que eu passei pra vocês. Três passos. Tem a ver com corte, né? Tem a ver com posicionamento de você corrigir algo. Só que... Olha que interessante. As minhas alunas, elas aprendem primeiro personalidade do marido. Por quê? É através disso que ela vai saber qual que é o limite que vai funcionar melhor no tipo de marido dela. Porque é diferente, né? Cada marido não é igual ao outro. Então, ela vai ser ainda mais assertiva. Porque dentro do meu curso, tem 51 tipos, 53 tipos. Nossa, esqueci quantos tipos eu tenho. É mais de 50. Porque daí, cada limite vai ser ótimo pra uma situação diferente. Que acontece aí no seu relacionamento. E a partir dessa base que você aprendeu hoje, fica ainda mais fácil de aplicar o limite. Interessante isso aqui. Só que, todos os limites que eu passo, eles têm isso daqui, tá? Todos têm essa base de argumentação. Eu tomei um cuidado muito grande, porque a gente tem que desarmar a mente do marido. Você não vai atacar, né? Você vai se defender e vai corrigir o problema que você quer corrigir. De verdade, né? Então, é bem interessante. Gente, gostaram da aula de hoje? Deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram, se tá tudo bem. Isso mesmo. Quem comentou aqui é... Bebrinha. O combinado é o atraso do marido. Isso mesmo. No caso da explicação que eu dei, né? No passo 2, é o combinado que a pessoa fez. É o fato concreto, né? É a prova que você tem. Então, no caso da história que eu contei, é a questão do atraso, né? Que ele combinou que ia buscar tal horário e não foi. Então, essa é a prova ali que a esposa vai utilizar. Ok? Legal, Márcia. Funciona muito. Depois que mudei a forma de resolver as coisas aqui, tudo mudou. Sim. Márcia, e quando é pontual, né? É, quando a pessoa é pontual. É por isso que vocês vão saber quais são os valores do seu marido. Porque se o marido, ele nunca é pontual, não adianta você usar isso. Você vai ter que usar alguma outra coisa, tá? Ediane, marido que curte foto de outra. Gente, vem comigo, é assim... É um comportamento muito complicado já, que já tá complicado. Dá pra ver que tem muito desvalor aí no seu casamento. Precisa estruturar como um todo, sabe? Mas você já pode seguir esse passo a passo já pra dar uma amenizada. Mas eu indico você participar da série mesmo pra... Dar uma geral aí no seu casamento, tá? Dar uma geral mesmo. Você poderia falar sobre marido que é fanático em algo? Tipo assim, eu não sei sobre o que o seu marido é fanático, sabe? Mas pra mim pouco importa também essa questão, assim... O que eu... O que eu prezo e o que importa pra mim é o seu valor próprio, entende? Se isso que ele tá fanático não é algo que... Que é bom pra você, que não é bom pro casamento, você precisa acordar rápido. Entende? Então assim, gente... O que eu estava dizendo de dicas extras, sabe? Acordem. Sabe? Acordem rápido. Queiram esse tipo de estratégia dentro do casamento de vocês. Queiram esse tipo de abordagem. Queiram aprender sobre isso. Não fique... Ah, meu marido tal. Meu marido não sei o quê. Ah, isso não é nada. Gente, não. Tudo começa pequeno e cresce. Tá? Tudo começa pequeno e cresce. Então eu percebo que às vezes tem algumas esposas que elas dormem no ponto. Tipo assim... Ah, legal essa aula. Ah, tal. Minha vida... Vou voltar aqui e tal. Então elas não pensam assim, tipo... Nossa, isso tá acontecendo. É... Eu preciso acordar logo. Sabe por que que elas... Elas dormem no ponto? Eu vou dizer. Porque ainda não entenderam... Que... Não é pro marido que elas vão fazer. Não é porque ele merece ou não merece. Não é por causa da vida do marido. Ele vai também. Ele vai também. Quando uma esposa começa a dar passos diferentes... É claro que o marido é beneficiado, né? Ele vai gostar do novo estilo de casamento também. Mas principalmente a esposa. Por quê? Porque ela tá dando uma chance pra ela mesma. Ela tá se respeitando. Ah, eu não vou fazer nada não. Meu marido não merece. Só que ela não percebe que ela tá se desrespeitando. Quando ela faz isso. Não é o outro. Tipo... Pro outro pode tá muito bom assim. Pro outro tá muito bom de conversinha no celular. Pro outro tá muito bom falar com você assim. Pro outro tá muito bom dar prioridade só pra família e nada pra você. Pro outro tá muito bom x coisa. E pra você, minha amiga. Então, hoje a chave, inclusive, do programa no Instagram, falou justamente sobre isso, né? Quando a gente não trabalha o nosso próprio ego, a gente perde de aprender. Aí a gente fica nessa, né? Aí o outro é que não merece. O outro é que não sei o quê. O outro que tal. Então, essa aula de hoje, que aula maravilhosa. Gente, se vocês seguirem isso aqui, vocês se tornam mestras na argumentação com qualquer pessoa. Porque, mesmo que seja limites diferentes, situações diferentes que vocês vão aplicar, a base é a mesma, tá? É essa base que eu passei aqui. Se vocês seguirem essa base, você tem sucesso. Se não, não. Se não, você já perde, entende? Você vai se perder no meio do caminho. Então, passo um, pensar nos valores e crenças importantes pra aquela pessoa. Não pra você, minha amiga. Pra outra pessoa que você vai convencer. Não é o momento de você inflar seu ego, não. De fazer uma posição de vítima. Não. Tá? Você tá querendo conquistar a atenção da pessoa. Você tá querendo que ela mude. Então, não é seu momento de ficar Ai, tadinha de mim. Ai, você não me ama. Não. Esquece isso. Seja mais firme. Tá? Não é você. Você tá querendo vender pra uma outra pessoa. Digamos assim. Passo dois. Fale daquilo que você vai falar. Não é pra caçar coisa do arco da velha, não. E tenha provas. Você tem que prestar atenção quando você faz um combinado com seu marido e pegar aquilo ali que ele falou que ia fazer. Prometeu que tal coisa. Entende? É aquilo ali. É a prova. Não adianta você ir pro tribunal sem provas. Já perdeu. E três. É o que, gente? De defesa. Você não vai atacar aquela pessoa. Você vai agir em sua própria defesa. Porque automaticamente você vai desarmar o cérebro inconsciente do marido. Ele não vai querer te contra-atacar. Né? Você não vai ativar gatilhos de modo psicológico de defesa nele. Você vai falar de você. Dos seus sentimentos. Do jeito que eu expliquei aqui. Certo? É importante você começar também a entender o quanto você é importante. O quanto você tem valor. Entender suas próprias crenças também. Porque se você acha que casamento tanto faz como tanto fez. Por que você acha que você vai querer. Vai ter essa preocupação de criar essa base pra alguma e tal. Você não vai tá nem aí. É importante você conhecer também a personalidade da outra pessoa. Você saber com quem você tá jogando. E indico você a entrar na série, tá? Porque eu vou explicar mais detalhes sobre isso lá. E se você puder já entrar nessa turma da jornada. Já se programa pra você entrar. Pra resolver de uma vez. Porque lá eu explico tudo com muito mais detalhes, tá? Isso aqui foi só... A ponta do iceberg. Digamos assim. Tem mais coisas que eu quero te falar. Mas eu gostei demais dessa aula. Fica tão diferente, não é? É tão diferente. Aí a gente... Sabe a frase do começo do filme, né? Ataque previsível, resultado previsível. Não é mais assim, não é? Porque o marido já sabe. Como você às vezes é previsível. E agora não. Agora você seguindo isso aqui. Ele vai dar uma bugada. Ele vai... Tipo assim. Não tem como. A gente tá indo muito de forma muito certeira no sistema, tá? Muito certeira. Então vai ser completamente diferente. E eu convido você a testar. Eu convido você a ser uma mulher de estratégia. Eu convido você a ser uma mulher de valor. Dentro da tua casa. Eu convido você a assumir o seu posto. Parar de mostrar pro mundo. E se colocar numa posição de vítima. E tomar o controle da sua própria vida. E do que você merece viver. E isso aqui é pra isso. Isso aqui é só um exemplo. Você vê que quando a sua postura muda, a postura da outra pessoa muda também. É completamente diferente a forma de agir. Então é isso que eu faço. Se você tá chegando aqui agora. É isso que eu faço. É isso que eu ajudo as mulheres a fazerem. Né? E você vê que assim. Nenhum momento a gente desrespeitou o parceiro. Nós diminuímos o parceiro. Em nenhum momento você se diminuiu. É outro nível de conversa. Outro nível. É uma paz. E você já resolve aquilo ali. Você não fica uma semana sem falar com o seu marido. Você não fica uma semana sem transar, minha amiga. Só que isso foi feito pra você também. Aí você se pune. Aí o marido tal. Aí você afasta o seu marido de você. Você vai piorando tudo. E dessa outra forma não. É rápido. Rápido. Certeira. Resolve logo. Na hora. Na lata. Não é por mensagenzinha não. É olho no olho. Teite a teite. Sabe uma mulher segura? Só seguir isso aqui. Completamente diferente. E não só com o seu marido. Isso aqui funciona com qualquer pessoa que você for argumentar. Qualquer pessoa que você quer convencer de algo. Tá? Você vê que é diferente do que muitas pessoas fazem. Então é isso. A série tá acontecendo agora. Se você perdeu de assistir essa semana, você perde. As aulas não vão ficar no ar o tempo todo. Então, se você quer de verdade, Viver um relacionamento diferente E parar de acordar todo dia Se incomodar com as coisas E ficar reclamando das coisas que você não tá vivendo Vem pro meu time E pra você vir pro meu time É imprescindível que você participe da série gratuita Amor e Respeito Porque eu explico tudo lá Tá acontecendo agora Já saiu aula dois Tenho recebido muitos relatos de mulheres Que já estão tendo resultados diferentes Só com essa semana Tá? Então aproveite Aproveite É gratuito aí Totalmente online Pra você poder assistir Gratuito também E a gente se encontra então Na série, tá? Se você for participar E pras demais Na nossa próxima aula Que é Quarta às dez da manhã Já se programa pra você vir participar Sempre aqui Pra quem tá no YouTube Tem o link aí pra vocês Eu vou colocar aqui embaixo Mas é só vocês entrarem também Na descrição Sempre tem o link Pra quem tá no Instagram Tá na bio Só você clicar nesse site Que tem embaixo da minha foto E você se cadastrar Tá bom? Muito obrigada pela participação De vocês Vão e arrasem hoje E lembre-se Com a técnica certa O resultado É bem diferente Até a nossa próxima aula